Era uma vez, em uma terra distante, um jovem casal sem filhos, e que sonhava em ter uma garotinha. Depois de algum tempo, a mãe finalmente esperava por um bebê. Um dia, olhando pela janela, ela avistou um rapôncio, planta que crescia no jardim da casa ao lado. A partir de então, seu desejo era um só, comer uma salada feita com as folhas da planta. Eu sou capaz de morrer se não comer uma daquelas folhas. A jovem grávida perdeu o apetite, não tinha vontade de comer mais nada e começou a perder peso. Seu marido, cada vez mais inquieto com a situação, acabou prometendo de ir até o jardim vizinho colher um punhado das folhas. Não fique nervosa, querida. Eu vou colher umas folhas pra você. Está bem? Ah, mas você sabe que ir até lá é muito perigoso. Você não sabe? A casa vizinha pertencia a uma terrível feiticeira. Seu jardim era cercado por muros muito altos e ninguém jamais ousou tentar entrar na sua propriedade. O esposo reuniu toda a coragem que tinha e decidiu escalar os tais muros. Depois de chegar ao topo, ele saltou para o outro lado e colheu um punhado das folhas de rapôncio. Sua esposa preparou uma salada e comeu tudo com muito gosto. Já se sentiu muito melhor. Infelizmente, a quantidade não foi suficiente. No outro dia, o marido teve de retornar ao jardim da feiticeira. Mas que dessa vez já estava à sua espera. Eu não posso acreditar. Como ousa você adentrar em meu jardim sem a minha permissão para roubar as minhas plantas? Minha esposa está grávida e desde que ela viu as folhagens do seu jardim, ela não come mais nada. Você poderia ao menos ter pedido a minha permissão. Isso é o mínimo a ser feito. É que eu... eu estava com medo. Eu não sabia se você iria aceitar. Eu peço desculpas. Você pede desculpas? Mas... nada disso. Você merece ser punido. Se a minha esposa não puder comer as suas folhas, ela ficará deprimida e nós jamais teremos nosso bebê. Pena. Está bem. Nesse caso, façamos um acordo. Você pode colher quantas folhagens quiser, pelo tempo que for necessário. Mas isso com uma condição. Assim que o bebê vier ao mundo, eu irei buscá-lo. E ele será meu para sempre. Aterrorizado, o esposo aceitou imediatamente a proposta. Alguns meses mais tarde, uma linda menina veio ao mundo. Mas logo, a feiticeira veio para buscá-la. Pensando em Rapunxio, nome da planta que sua mãe tanto desejou durante a gravidez, ela batizou a criança com o nome de Rapunzel. Apesar de má, a feiticeira cuidou muito bem da menina que, aos 16 anos, já era uma bela garota. Mas a essa altura, a feiticeira decidiu trancá-la em uma torre no meio da floresta. Nessa torre, não havia escadas e sua única abertura era uma pequena janela bem no alto. A feiticeira nunca havia cortado os loiros cabelos da jovem. E quando ela vinha para uma visita, ela gritava lá debaixo. Rapunzel! 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 Minha criança, jogue suas traças! Para que eu possa subir! Rapunzel desenrolava então a sua longa trança loira para fora da janela. A feiticeira subia pela trança como se ela fosse uma coda e assim chegava ao alto da torre. Alguns anos se passaram, até que... Em um belo dia, um príncipe que atravessava a floresta para ir caçar, passou não muito longe da torre e escutou então Rapunzel cantarolar. Que voz maravilhosa! Ele disse a si mesmo e continuou a caminhar em direção à voz. Chegando ao pé da torre onde vivia Rapunzel, ele procurou todos os lados. Mas não encontrou nenhuma escada ou qualquer outra forma de subir. Encantado com a beleza daquela voz, o príncipe vinha regularmente à torre, mas nunca encontrou uma forma de subir nela. Uma noite, enquanto se aproximava, ele avistou a feiticeira. Rapunzel! 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 Minha criança, jogue suas tranças aqui para baixo! Eu quero subir! Rapunzel desenrolou sua trança cor de mel e a deixou cair para fora da janela. A feiticeira se agarrou à trança e subiu até o alto. No dia seguinte, no início da noite, o príncipe retornou à torre. E, mudando a voz, disse... Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel, minha criança, jogue suas tranças aqui para baixo! Eu quero subir! Pela primeira vez em sua vida, Rapunzel via alguém diferente da feiticeira. E ficou com medo. Eu não o conheço! Quem é você? O que faz aqui? Não há razão para ter medo. Eu escutei você cantar e me apaixonei pela sua voz. Tudo o que eu quero é conhecer a dona dessa linda voz. A jovem, tocada pelas palavras do príncipe, logo se sentiu segura. Todas as noites, ele voltava para ver Rapunzel sem que a feiticeira tomasse conhecimento. Um dia, ele enfim fez o pedido. Rapunzel, você quer se casar comigo? Rapunzel aceitou o pedido do belo pretendente. Mas a jovem não tinha ideia de como sair da sua torre. De repente, ela teve uma ideia. Ela pediu ao príncipe para trazer um pedaço de pano toda vez que ele viesse visitá-la. Amarrando os panos uns aos outros, Rapunzel começou a fazer uma corda. Mas um dia, quando ela estava distraída, ela deixou escapar uma pergunta comprometedora. Como faz o príncipe para subir tão rápido? O que disse, príncipe? Que príncipe é esse? A feiticeira compreendeu que Rapunzel escondia alguma coisa e ficou muito zangada. Como você pode me trair? Mentirosa! Enganar a mim que já fiz de tudo para protegê-la dos terríveis perigos do mundo! Incapaz de conter a sua raiva, a feiticeira cortou a trança de Rapunzel. Rapunzel! Em seguida, a feiticeira mandou o Rapunzel para um deserto longínquo. E esta noite, decidiu esperar na torre até que o príncipe aparecesse. Depois de algum tempo, ela escuta o jovem rapaz. Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças aqui para baixo! Sou eu, seu príncipe! A feiticeira desenrolou para fora da janela a trança cortada de Rapunzel. Sem saber o que o esperava lá em cima, o príncipe começou a subir. Ao entrar na torre e ver a feiticeira no lugar de Rapunzel, ele logo compreendeu que algo mal havia acontecido. A terrível feiticeira se lançou contra ele, que logo tropeçou e perdeu o equilíbrio. Ah! Caído entre os arbustos, ao pé da torre, o príncipe ainda estava vivo. Mas espinhos espetaram os seus olhos e o pobre rapaz perdeu a visão. Cego, ele vagou durante muito tempo pela floresta, com os olhos cheios de lágrimas, procurando por Rapunzel. Se alimentando com frutas que encontrava pelo caminho, ele andou léguas até chegar ao deserto onde vivia agora a garota. Então, algo de extraordinário aconteceu. Ele escutou não muito longe um doce canto e logo reconheceu que era a voz de sua amada. É a voz de Rapunzel. Ele correu em direção à bela voz, chamando pela jovem. Rapunzel! 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 A jovem garota logo reconheceu a voz do rapaz. Meu príncipe! E então se lançou nos seus braços. Finalmente, eles estavam juntos de novo. Contente por rever seu amado, Rapunzel o abraçou chorando de alegria. As lágrimas da jovem caíram sobre os olhos do príncipe e, de repente, um milagre se fez. Ele abriu os olhos e voltou a enxergar. Rapunzel ficou muito contente. Juntos, eles voltaram ao reino do príncipe onde todos os acolheram com muita alegria. E eles foram felizes para sempre. do príncipe. Música 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 Obrigado.